Uau! Seja bem-vindo a mais uma live e nessa live eu vou fazer exatamente o tema que você pediu Como motivar as pessoas ao seu redor, como motivar a sua equipe, como motivar as pessoas que convivem com você no seu dia a dia Esse é o tema da nossa live de hoje, então já entra deixando o seu like E se a conexão com a internet estiver boa, já escreve aí a conexão, tá boa? Clica na tela, manda um monte de likes e um monte de coração porque esse é um feedback muito importante Aqui em Londrina tá a maior chuva hoje, quando chove a internet aqui ela, sabe, vai assim de carroça Então seu feedback é muito precioso pra mim E eu quero fazer uma pergunta pra gente já começar essa nossa live interagindo Porque se é ao vivo, a gente tem que interagir Ô Gia, mas eu tô te assistindo no replay Não tem problema, deixa todos os seus comentários porque eu volto Quão mais eu souber de você, mais específico pode ser a contribuição que eu faço aí pra sua vida Pergunta Você já se sentiu desmotivado? Sim ou não? Deixa aqui pra mim nos comentários Eu já me senti desmotivada várias vezes E teve uma fase da minha vida que eu posso dizer que foi uma fase nebulosa De tão desmotivada que eu estava E nós vamos falar também nessa live como é que você identifica o que te desmotiva E como é que você dá um basta nisso tudo Agora essa pergunta eu quero muito, 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 muito que você comente aqui pra mim A minha pergunta é Com qual frequência você se sente desmotivado? Ô Gia, mas por que eu vou responder essa pergunta, hein? Porque quando você comenta, quando você interage comigo Além do Facebook, além do YouTube entender que esse é um vídeo de conteúdo bom E ele mostrar isso pra outras pessoas E aí a gente tem esse conteúdo gratuito Chegando até outras pessoas Eu sei mais de você Eu sei da sua necessidade Eu sei o que você vivencia E aí os próximos conteúdos eu faço de uma forma mais personalizada possível pra você Então eu te pergunto Com qual frequência você se sente desmotivado? Com qual frequência? Aí eu tenho algumas opções de respostas Vamos lá Resposta A Uma vez por mês? Resposta B Uma vez a cada 15 dias? Resposta C Uma vez por semana? E resposta D Mais do que uma vez por semana? Duas, três, quatro, não importa Mais de uma vez por semana Com qual frequência você se sente desmotivado? E no final dessa live Eu vou trazer pra você O que cada uma dessas respostas quer dizer Ó, já viu o Marcos aqui? Já compartilhei, já curti? Show, Marcos! E você que tá aqui comigo também? Compartilhe esse vídeo Pra que mais pessoas tenham acesso Deixa aqui nos comentários Hashtag compartilhei Pra eu fazer um agradecimento todo especial a você E me conta também De onde é que você tá me assistindo? De onde é que você me acompanha? De qual lugar desse mundão aí De meu Deus Antes eu falava de qual lugar do Brasil Mas eu sei que eu tenho seguidor na Irlanda Eu sei que eu tenho seguidor no Japão E esse é o poder da internet E quando você compartilha Você dá mais força ainda Pra isso acontecer E ó, inclusive É a sua primeira vez aqui Já inscreva-se no canal do YouTube Clica no sininho pra ser notificado Toda vez que tiver vídeo novo Se você não clicar no sininho O YouTube não vai te avisar Que tem vídeo novo Ah, eu nem fiquei sabendo Que tinha vídeo novo da Gi Pois é, você tem que se inscrever E clicar no sininho E se você estiver assistindo essa live Na fanpage E for sua primeira vez Clique aí pra você curtir a nossa fanpage Porque daí o Facebook também te avisa Toda vez que tiver conteúdo novo E quanto mais você interage Mais o Facebook e o YouTube entende Poxa, essa pessoa gosta do conteúdo Então ela vai sempre te avisar Quando tiver vídeo novo aí no ar Mas vamos lá Eu vou falar pra você Cinco passos Pra você motivar a sua equipe As pessoas que estão ao seu redor O primeiro passo É você começar se motivando Pra você poder motivar as pessoas ao seu redor Você precisa se motivar Tem gente que adora dar carona pros outros Mas como é que você vai dar carona pros outros Se você não tem combustível Pro seu carro sair do lugar Pra você ajudar as pessoas ao seu redor Você precisa ter energia Então a primeira coisa O passo número um Já bota aí na sua anotação O passo número um É você se motivar É você estar motivado Ninguém dá o que não tem Ninguém dá o que não tem Você precisa ter Pra você poder dar Mesmo que você tenha um pouquinho assim Você já consegue motivar as pessoas ao seu redor Mas a primeira coisa É você se motivar E é por isso que eu falo tanto de autoestima Porque autoestima é o quanto você se gosta O autoestima é o quanto você está bem com você mesmo Se você não estiver bem com você mesmo Como é que você vai inspirar as pessoas ao seu redor Como é que você vai ajudar as pessoas ao seu redor Não vai E aí eu já tenho outra pergunta pra você Deixa aqui nos comentários a sua resposta Que eu vou voltar aqui pra interagir O que te motiva? O que te deixa energizado? O que te deixa inspirado? O que te motiva? Pode ser coisas simples E pode ser coisas grandiosas Por exemplo Ler me motiva Assistir conteúdo relevante na internet Me motiva O que te motiva? Conta aqui pra mim nos comentários Patrícia Vicentini Um beijo pra você Ela é de Nova Esperança Que show ter você aqui Pathy Elaine Beijo especial pra você Minha prima Andréia Tamião De Tietê, São Paulo Uau Drei Martins, seu lindo Que bom ter você aqui Júnior Souza Kiss e Matheus Beijo especial Deixe seus comentários Vira e mexe Eu volto aqui no chat Ao vivo pra gente interagir Combinado? Ó, a Pathy já falou aqui Que estudar me motiva O Drei falou Um sorriso Uma alegria me motiva Olha que show essa resposta Se você sabe o que te motiva Você tem que fazer isso Quão mais você fizer Mais motivado você vai estar Um erro que muitas pessoas cometem É ficar esperando os outros Fazerem com que ela sinta-se motivado Ninguém tem o poder De fazer você se sentir motivado Ou de fazer você se sentir desmotivado Você é quem vira essa chave Você é quem dá um comando O Paulo que tá aqui Ele disse Se disser isso As dicas vão ajudar muito Barreiras Ó, da Bahia Paulo, não sabia que você era da Bahia Que show Olha aqui A Pathy falando Preparar um treinamento Me deixa motivada demais Pathy, sabia que Quando eu monto minhas palestras E meus treinamentos Eu sempre tô ouvindo uma música Música me motiva A Elaine falou Um elogio me motiva E aí eu vou fazer uma pausa aqui Você sorri pra você mesmo? Você se auto-elogia? Se não, já vale a pena aí você colocar Na sua lista de ações diárias Sorri pra você e fazer auto-elogio Passo número dois Pra você motivar as pessoas ao seu redor É você entender Como é que você gera a motivação O que que a psicologia diz? Motivação Nada mais é do que o motivo da ação É isso que a palavra diz Qual é o motivo da ação? Qual é o motivo que vai te fazer agir? Então na verdade Dentro da psicologia Nós temos dois filtros de motivação Ou o filtro da dor Ou o filtro do prazer Então vamos imaginar uma pessoa Que ela quer dar um up na sua carreira Que ela quer divulgar mais o seu negócio E pra isso ela pensa lá No plano estratégico dela Que ela precisa vir pra internet Pra trazer conteúdos Pra mostrar os seus serviços Pra mostrar o que ela faz Ok? A ação que ela precisa ter É publicar conteúdo na internet Seja vídeo Seja texto Seja live Não importa Ok Qual é o motivo que vai fazer Essa pessoa ter essa ação? Um motivo pode ser ela pensar o seguinte Puxa vida Se eu não fizer Eu vou ficar pra trás A maioria dos meus concorrentes já fazem Eu vou ficar desatualizado Eu vou perder negócios Então essa pessoa começa a entender Tudo aquilo que vai gerar dor Se ela não fizer O filtro do prazer É ela entender Tudo que ela vai ganhar Se ela fizer Então ela vai ganhar mais visibilidade Ela vai ganhar mais reconhecimento Ela vai ganhar novos clientes Ela vai ganhar o quê? Então você precisa entender Passo número dois O que é que te motiva? Entender que tem o filtro da motivação pela dor E tem o filtro da motivação pelo prazer Tem certo e errado? Na verdade E é justamente esse que é o passo número três É você entender Que a motivação pela dor Ela gera sofrimento antecipado Aquilo nem aconteceu E a pessoa já tá sofrendo por antecipação Isso gera ansiedade Ansiedade em excesso Pode gerar depressão Então se o seu filtro por acaso For o da dor Ah Gi, eu sou mais motivado pela dor Eu não faço pelas oportunidades que eu vou ganhar Eu faço com medo do que eu vou perder Eu faço pensando na consequência negativa que vai ter Você tá gerando sofrimento antecipado Se você faz pelo filtro do prazer Você amplia o seu leque de oportunidades E aí você se sente mais adrenado Sabe? Com mais garra pra ir lá e fazer Agora o detalhe Gi, quer dizer que Então O filtro do prazer É melhor do que o filtro da dor? Na verdade Não Eita Que agora não tô entendendo mais nada Acabou de falar que o filtro da dor gera sofrimento antecipado E eu não entendi Calma Muita calma nessa hora Respira Calma Na verdade O melhor filtro de todos Pra você gerar a motivação Em você E nas pessoas ao seu redor Anota aí essa dica Que essa dica é Uau Falando em dica Uau Eu publico muita dica Uau No meu Instagram Se você não me segue no Instagram Vai lá Porque a sua pergunta Ela vira um vídeo curto De no máximo um minuto Onde eu respondo pontualmente A sua pergunta Tá bom? Então se você não me segue no Insta Eu vou deixar aqui Nos comentários O link pra você poder ir lá Me acompanhar E se você tiver no replay Eu vou deixar na descrição do vídeo Ou logo no primeiro comentário Combinado? Mas enfim Qual é o melhor de todos? O melhor de todos É o filtro do prazer Então você conversa com a pessoa Ou com você mesmo E você fala assim Puxa vida Se eu começar a publicar conteúdo na internet Se eu começar a gravar vídeos Se eu começar a montar lives Se eu começar a divulgar mais o meu serviço O que eu ganho? E aí você vai pensar Tudo o que você ganha Ao ter essa ação Todos os possíveis ganhos Todos A curto, médio e longo prazo Depois que você elencou Tudo aquilo que você pode ganhar Você vai pro passo número 2 Que é você elencar Tudo o que você vai perder Se não fizer Vamos dar outro exemplo Imagina uma pessoa Que ela quer cuidar mais da sua saúde Ok? Vamos imaginar uma pessoa Que sei lá Pesa 80 quilos E ela coloca uma meta Que ela quer pesar 70 quilos Ela precisa emagrecer Eliminar O que você quiser aí 10 quilos Combinado? Só que Ela não resiste um brigadeiro Ela não resiste uma feijoada Ela não resiste um salgadinho frito Gente Lutar contra um brigadeiro E contra uma coxinha É muito difícil A coxinha é muito mais forte Do que a gente Muitas vezes Então o que você precisa pensar? Puxa vida Se eu não cuidar da minha alimentação Se eu não mudar meus hábitos alimentares Se eu não tomar mais água Se eu não fizer atividade física O que que vai acontecer comigo? Só que você começa respondendo a pergunta assim O que que eu ganho Se eu cuidar da minha vida fisicamente? Se eu me alimentar melhor Se eu fizer atividade física Eu vou ganhar mais energia Eu vou ganhar mais felicidade Minha autoestima vai elevar Isso vai melhorar meus relacionamentos Eu vou me sentir uma pessoa mais atraente Vai melhorar meus relacionamentos profissionais Eu vou fazer mais networking Eu vou trazer Eu vou ter melhores oportunidades no meu trabalho Depois que você elencou todos os ganhos Que você pode ter Aí você vai pra tudo que você pode perder Se você não fizer Puxa vida Se eu continuar do jeito que eu tô hoje Se eu não mudar minha alimentação Se eu não fizer exercício físico Qual é a consequência? O que é que isso vai gerar na minha vida? Aí eu vou ficar mal Aí eu vou ficar gorda Aí eu vou ficar deprimida Aí eu não vou ter energia Aí eu já vou acordar cansada Minha autoestima vai ficar baixa Eu posso perder relacionamentos Aí você pinta o cenário da desgraça Tá bom? Então você começa com o cenário do prazer E aí você vai pro cenário da dor E aí eu pergunto Hoje Como é que você é motivado? Por prazer ou por dor? Qual é o seu filtro? Conta aqui pra mim Que eu quero interagir com você Qual é o seu filtro? Pra aquele que você mais usa Deixa eu ver aqui os comentários O Marcos falou O que me motiva é a minha fé Olha que mágico Estar conectado à sua vida espiritual É algo que te motiva Isso é uau Amei A Sandra disse Glória Que benção Sandra Beijo especial pra você Que bom ter você aqui Jurrufino Sua linda Tá aqui conectada também Andréia Rodrigues Ela falou A família Batista Tá crescendo Olha que show Essa goleira Toda conectada aqui Amei isso daqui Viu? A Deise Cristina Também tá aqui Rafa Magalhães Saudade de você Adriano Leal Falou Grande comunicadora Obrigada Adriano Pelo seu comentário O Júnior tá aqui me ajudando Colocou o link do Instagram Colocou o link do YouTube O Adriano falou Que sonhos Sonhos me motivam Que show Clara Beijo Clara é minha aluna Do Efeito Uau Apresentação Inclusive tem uma galera Perguntando Quando é que eu vou abrir Nova turma do meu curso online Pra dar palestras Pra dar treinamento No mês de novembro Aguarde Você vai ficar sabendo Vou avisar em todas as redes sociais Em primeira mão Eu aviso pra quem Faz parte da minha lista Do WhatsApp Se você não faz parte Da minha lista do WhatsApp Eu vou pôr o número aqui Manda um oi pra mim E fala lá Eu quero saber Do Efeito Uau Apresentação Que eu vou te contar por lá Tá bom? A Andréia falou A alegria e a fé me motivam Olha que maravilha isso A Aline Ela falou Sou motivada Quando realizo meus trabalhos Olha que show Você ama o que você faz Só pela sua frase Aline Eu já sei que você ama O que você faz O Matheus falou Antes de conhecer os seus vídeos Eu me motivava pela Não consigo ler o resto Ju, você consegue ler pra mim O comentário do Matheus completo? Ju tá aqui do meu lado Vai me ajudar Porque o comentário Pela dor Ok Hoje em dia é pelo prazer Pelo meu propósito e objetivo É Isso é uau Antes eu era motivado pela dor Hoje eu sou motivado pelo prazer Pelo meu propósito Meia gente Isso é uau Falando em propósito Nesse final de semana Eu tava num evento Em São Paulo Palestrando Pra uma equipe maravilhosa O evento era só pra mulher Mas tinha um monte de homem lá Reunido também E eu falei muito De você se conectar Com o seu propósito Quando você se conecta Com o seu propósito Eu falo que nem o teto Te segura Mas show Vamos lá Pro quarto passo Ok Vamos relembrar Passo Deixa eu voltar aqui Minha tela Passo número um Você precisa se motivar Passo número dois Você precisa entender O que é motivação Motivação pelo prazer Motivação pela dor Passo número três É identificar Como você se motiva É pelo prazer Ou é pela dor E o passo número quatro É você conhecer a sua equipe Conhecer as pessoas ao seu redor Como é que as pessoas ao seu redor São motivadas? Vamos supor que você é motivado Pelo prazer Não adianta você querer motivar a pessoa ao seu redor Falando aquilo que te motiva As pessoas são diferentes Então pra você gerar inspiração e motivação Nas pessoas ao seu redor Você precisa conhecer as pessoas Agora como é que a gente conhece as pessoas? Como? Como a gente conhece as pessoas? Parando para escutá-las Parando para olhá-las É isso que você precisa fazer Assim você vai conhecer as pessoas E mais Faça perguntas para elas E ouça o que elas vão te dizer Assim você vai conhecer o perfil das pessoas ao seu redor E você vai saber Qual é a melhor estratégia para motivá-la Se é por dor Ou se é por prazer Isso Já dei a dica aqui Que o melhor filtro é você gerar Muito prazer primeiro E depois você gerar muita dor Ela vai lá e ela entra em ação Agora o quinto passo para você Gerar motivação nas pessoas ao seu redor O melhor é você alinhar o melhor jeito para motivar Algumas pessoas elas se comunicam mais através da comunicação sinestésica Através do toque Através dos sentimentos Outras pessoas se comunicam mais através dos sons Elas gostam de falar Normalmente elas falam e elas repetem a mesma coisa Outras pessoas da sua comunicação Ela é mais visual Ela precisa ver as coisas acontecerem ao seu redor Então junta todos os passos Um, dois, três e quatro Com o passo número cinco Para você realmente Verdadeiramente Conhecer as pessoas ao seu redor E saber como motivá-las E aí eu pergunto para você Esse conteúdo até esse momento Agregou na sua vida? Coloca aqui Hashtag Agregou E mais Compartilhe Clica aí em compartilhar Compartilha nos grupos do WhatsApp Compartilha no seu perfil do Facebook Com os seus amigos Com os seus familiares Porque todo mundo precisa de motivação E quando você faz isso Você ajuda esse nosso canal Porque sim, aqui é nosso espaço Você ajuda esse nosso espaço a crescer A Pathy já falou aqui Hashtag agregou O Rafa falou que show Uma equipe motivada é essencial Consegue ler o resto do Rafa? É essencial e? É essencial e cada uma Tem uma expectativa diferente Para explorar Valeu G Abraço do Júnior E aí Obrigada Rafa Pela sua participação É exatamente isso gente Cada um é de um jeito Não adianta você querer Motivar todo mundo igual não A Pathy falou aqui Agregou muito Aline Mara É demais O Dre falou Escutar Opa, deu uma queda de energia Aqui em casa Acabou a internet Não, mas eu acho que eu estou No 3G Travou aí minha gente? Deu uma queda aqui na energia Clica na tela Manda seu like para mim Para eu saber se ainda está rolando aqui Porque bum, acabou ainda Está rodando Então está bom Está rodando eba Coração subindo Então olha só No começo dessa live Eu perguntei para você Qual é a frequência Que você se sente desmotivado E eu falei que no final da live Eu ia te contar O que isso quer dizer Então prepara Porque essa parte vai gerar Muito autoconhecimento para você Primeiro Eu falei assim Se você Com qual frequência Você se sente desmotivado? Opção A Uma vez por mês Se a sua resposta foi essa Agir uma vez por mês Eu me sinto desmotivado Normal Se eu te beliscar Vai doer Se você me beliscar Vai doer Por quê? Porque eu sou humano Exatamente como você E todo ser humano Fica um momento ou outro Desmotivado A resposta B era Uma vez a cada 15 dias Se você se sente desmotivado Uma vez a cada 15 dias Duas vezes por mês Comece a perceber O que aconteceu Que te deixou desmotivado Como é que você Interpretou o acontecimento Que teve aí na sua vida É importante você perceber Se existe algum padrão De desmotivação Na sua vida Deixa eu ver aqui Eu vou precisar da sua ajuda Ju Que eu não consigo ler O comentário inteiro Aqui das pessoas O Marcos falou Agregou muito O Ju falou Agregou André Agregou muito Amei Ai que delícia ver isso Juliano Agregou Tudo certo Está no ar Ai que bom Conexão foi interrompida Mas já voltou Então tá bom Então ó Se você respondeu Resposta C Eu fico desmotivado Uma vez por semana Ligo alerta Para tudo Porque tem algo errado aí Tem algo errado aí Agora Se você respondeu Letra D Eu me sinto desmotivado Mais do que uma vez Por semana Duas vezes por semana Três Procure ajuda Agora Você pode procurar ajuda Fazendo um curso online Que vai te ajudar A se conhecer Que vai ajudar A entender o que está acontecendo Dentro de você Que vai te ajudar A se desbloquear A elevar Sua autoestima Ou você pode Por exemplo Buscar ajuda De um profissional ali Presencialmente Olha eu preciso de ajuda Você pode me ajudar? Então se você Está se sentindo desmotivado Mais do que uma vez Por semana Duas Três Quatro Cinco Dez Você precisa De ajuda Às vezes não precisa Ser uma ajuda ali De um psicólogo Tal Às vezes um curso Online vai te ajudar Eu recebo muitos Depoimentos da galera Que faz o meu curso Que por exemplo Não cuidava da saúde Agora cuida Que estava com problema No relacionamento E não está mais Que tinha medo de dirigir E não tem mais Por quê? Porque transforma internamente Então você precisa Definitivamente Eu não sei qual ajuda Mas você precisa Buscar ajuda E falando em curso Manda WhatsApp Para mim Se você quiser saber Quando é que eu abro A nova turma Que eu vou avisar Primeiramente a galera Do WhatsApp A Aline falou Caracas Está falando diretamente Para mim Consegue ler o resto Da Aline? Ju? Oi? O comentário da Aline Mara Para mim está cortado Aqui Caracas está falando Diretamente para mim Muito boa essa live Ei Aline Que bom Então ó Bora compartilhar Contribuiu para você Agregou para você Pode agregar para outras pessoas E para fechar Eu tenho uma pergunta Próxima live Segunda-feira que vem Do que você quer que eu fale? Opção A Como elevar a autoestima Sua e dos outros Opção B Como dar palestras Opção C Como gravar vídeos Qual o tema Que você gostaria Para a próxima live? A Autoestima Sua e dos outros B Dar palestras C Gravar vídeos Deixe seu comentário Porque a sua opinião É o seu voto Que vai determinar A nossa próxima live Bora entrar em ação agora? Se motivar E motivar as pessoas Ao seu redor E agora eu corro Lá para o Instagram Para te mostrar Os bastidores De tudo que rolou aqui Beijos Fique com Deus E eu te vejo Lá no Instagram Tchau